Gravando Olha pra cama E estamos aqui com a Little Mermaid Little Mermaid O que você tem a dizer? Eu estou gostando muito De ser Mermaid E eu queria ser uma de verdade Mas eu não posso Mas eu sou Então uma gatinha O que você vai fazer hoje de bem Do bem das mulheres Porque os homens sempre ganham das mulheres Essas mulheres sempre perdem E a gente está aqui Vendo um ensaio Pra gente Pra que você está ensaiando? Pros pessoal Pra ensaiando pra que? Pra me entrar Quando eu for pra minha escola E eu faço Será que você quer ser a sua varinha Você cura a unha encravada? Então manda um beijo pra todo mundo Little Mermaid Fala em inglês Fala em inglês pra eu ver Porque a Mermaid A Little Mermaid A Little Mermaid Fala em inglês A Little Mermaid Vai Little Mermaid Fala um recado em inglês Porque eu amo toda minha família E eu estou aqui pra ir assim E eu quero ganhar tudo E você faz o que essa varinha aí? Fala em inglês O que você faz? Eu faço magic Like putting The boobies The boob The 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 tank When it's heard So I put it And then And then I can do everything else With this Oh With this E o que você vai fazer No Halloween? Fala em inglês I'm going to do on Halloween A beautiful mermaid Just like me E você vai aonde com essa roupa? I'm going to Halloween All the way to my school And go like Round and round Just really So I'm going all around Then Then I'm going To my babysitter And then I'm going to get candy Oh 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 my God E o que você vai fazer com os candy? O que? O que você vai fazer com os candy? O que é os candy? Candy I'm going I'm going to do with that candy I'm going to put all All the bubble gum In my tank Look This thing And And all the candies And some Over here And I'm going to lay there And this thing Is going to be Right by here Alright Ok Say bye 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 Because I have to do A lot of things To do Bye